E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite pra você. Olha só, gente, a nossa gastronomia ganhou um dia. 5 de julho, sexta-feira, amanhã, né? Agora, por que 5 de julho? É data de aniversário do escritor Eduardo Friero, que em 1966 publicou o livro Feijão, Angu e Couve, ensaio sobre a comida dos mineiros. A obra é considerada pioneira ao falar, né, ao abordar a história da culinária mineira. Uma história, gente, que não parou no tempo, se renova sem perder a tradição. Aqueles ingredientes típicos, maravilhosos, você sabe do que eu tô falando, né? Então, nós vamos adiantar a comemoração. Hoje, no programa, vamos falar da gastronomia mineira. E vai ter, claro, hoje é quinta-feira, você sabe que vai ter aqui receita na minha cozinha, com a chefe Paula Cardoso, costelinha ao molho de mexerica com cupunha. É isso, Paula? Na verdade, foi trocada. Ah, trocou, eu nem sabia, não me avisar. A gente trocou. Mas, assim, adoro troca. É, é bom, né? É bom. Hoje a gente vai fazer com uma farofinha de castanha do Pará. Costelinha, molho de mexerica. E você já trouxe uma prontinha aqui, né? Já trouxe uma prontinha. E vai ensinar. E esse molho de mexerica, você vai ensinar porque é uma redução, né? É uma redução do suco de mexerica. E fica ótimo, né? Fica ótimo. Mas olha só, só no segundo bloco você vai ter essa receita. E a costelinha é bom demais, né? Segundo bloco, pega papel, caneta que você vai anotar, mas ela vai participar durante todo o programa. Como é que você começou nessa questão da cozinha mineira, hein? Então, eu comecei... Uma chefe tão jovem. Isso, eu comecei, eu vendo minha avó cozinhando fogão a lenha, né? Onde? Mutum. Eu sou de Mutum. Ah, que legal. Aí, bom, tudo começou assim? É, começou eu ali, ficava na beirinha do fogão, só sentindo o cheirinho e comecei a criar gosto. Na adolescência, eu cozinhava pros meus amigos, aí decidi ir pro sul. Fui fazer faculdade de gastronomia no sul e depois eu morei dois anos. Em Florianópolis, porque não tinha ainda aqui. Não tinha ainda aqui. Em Belo Horizonte, em Minas, agora a gente já tem, né? Agora já tem. Mas aqui, o resto da história dela, você só vai saber daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouquinho você conta mais. Então, se você tem algo a dizer, me conta uma coisa. Qual é a graça que a comida mineira tem pra você? Entra no facebook.com.br, Brasil das Gerais. Nós fizemos, porque gostou dessas promoções, né? Porque bota pra você pensar e é memória afetiva, é coisa do coração, é coisa, né, que a gente gosta de comer, né? Vai lá, facebook.com.br, Brasil das Gerais. Qual é a graça da comida mineira pra você? Você vai concorrer a três kits do Café Três Corações. Agora, você pode conversar com a gente também pelo mesmo facebook.com.br, Brasil das Gerais. Aliás, você pode curtir, por favor, curta a nossa página pra gente ser amigo. Tem o telefone 3269-9000, tem o e-mail do programa, tem o meu blog, tá tudo aí. Tem o Twitter do programa também. Então, Cidinha, começar com você, né? Obrigada. Aliás, peraí, tem aqui. Obrigada, não, agora vou começar com ela mesmo. Me conta a comida, você é mineira, mineira, mineira mesmo, né? Sou, sou mineira de Ouro Preto. E aí, me conta essa coisa de culinária, de gastronomia mineira. A minha história é bem semelhante à da Paula, porque eu também comecei vendo minha avó cozinhar. Lá em Ouro Preto? Lá em Mariana. Nasci em Ouro Preto, fui criada em Mariana. E eu também, do lado de um fogão, só que junto com a minha avó e a dona de uma pensão. Então, eu comecei a desenvolver essa curiosidade para a cozinha desde pequena. E eu sou uma apaixonada por culinária mineira. E eu faço, assim, com muito prazer, tenho prazer em procurar novos ingredientes. Eu fiz uma matéria sobre as frutas do Cerrado e a aplicação delas na culinária mineira, fazendo molhos, fazendo farofas. Que frutas são essas? Para quem não sabe, hein? A gente usou a castanha de baru, usamos a cagaita, usamos o cajamanga, usamos o melão croire. Então, assim, são frutas que são bem abandonadas. As pessoas não valorizam tanto. Não valorizam. Mas a hora que começa a comer, eu falo, que maravilha, né? É, a hora que começa a comer, eu fico impressionada. Eu fui a uma banca que tem no Mercado Central e comecei a falar com o dono de lá o que eu ia fazer, né? Com as preparações e a farofa e o molho e a carne servida com o molho de melão croire, não sei o quê. Eu falo, menina, mas eu nunca vi falar que isso servia pra culinária, não, né? A gente acha que come, joga a semente fora e pronto. Eu acho que a valorização dos ingredientes nossos mineiros é que faz com que a nossa culinária tosse cada dia mais respeitada. E divulgar isso, né? Porque às vezes a gente não sabe. Um dia você tem que vir aqui. Eu venho. Você já veio uma vez na cozinha, você tem que voltar pra mostrar essas coisas. Eu venho. Agora, Bete, Bete Beltrão, que o pessoal se manda assim, ó, Bete, é a mineira. Oi, gente, quem me acha mineira, é porque eu não conheço isso aqui. Porque, Edma, ela falando é uma coisa impressionante, né, Bete? Eu não acho não, menina. Ah, não. Me conta, Bete, você tem um restaurante Tiradentes? Tem, tem um restaurante Tiradentes. Mas você nasceu lá? Não, eu sou lá na Serra da Canassa. Eu sou da casa que já nasceu cheirando queijinho. Ah, é por isso que você foi pra culinária? Ela é chefe, né, gente? Não, eu não sou chefe, não, boba. Sou não. Na verdade, assim, as histórias da cozinha, elas estão todas relacionadas sempre à família da gente, né? Então, eu acho que também a cozinha, ela nasce com a gente. Se você não tiver a cozinha no coração, você não vinga, não. Não, né? Mas quando é que você descobriu que a cozinha estava no seu coração? Quando eu fui mandada embora do serviço. Ah, mas que mandada embora, que demissão boa, né? Pois é, uai. Porque tem muita gente que fica triste de ser demitida. Eu falei, gente, olha só, uma porta se fecha, duas janelas se abrem. Eu já falo diferente. Até um churro, um traseiro de põe-se pra frente. Ah, isso. Não é? É, porque aí você tem que arranjar uma coisa, né? Você tem que tomar uma delícia e vai embora. Não, hoje é correr na frente, né? Não, mas às vezes é oportunidade. Às vezes você fica acomodada e tudo. Às vezes você trabalhava com o quê, Bete? Com informática, lá na São Minas. Nossa, e aí... Aí eu fui mandada embora. Olha que diferença, informática pra culinar. Mas essa coisa, você já cozinhava. Então, aí uma vez a minha mãe falou que... Eu não lembro muito disso, não. Que meu avô chegou em casa e ela acho que tinha ido lá pra rezar um bocadinho. E aí ele tava com fome, ele veio de Brasília. E que eu peguei um livro de receita e fiz um arroz que ficou muito gostoso. Entendeu? Eu acho que essa coisa já veio comigo. Agora eu gosto. Eu gosto demais da conta. Depois ela vai contar, porque ela tem muita... Tem até causos, histórias pra contar. Agora, né, Wilson Cunha? Gente, esse aqui que tá à minha direita, ele não sabe nem fritar um ovo. É verdade. Porque quando vem com essa história, você não sabe nem fritar um ovo, nada. Eu fico meio sem acreditar. Mas você falou isso. Não, eu falei. Realmente, as minhas habilidades na cozinha são muito poucas. Eu aprecio, eu gosto de fazer, assim, no final de semana, um churrasco. Aí eu me sinto à vontade. Aí você limpa a carne, tempera a carne e bota lá na churrasqueira. Põe, faço. Que é, tem ciência. Tem ciência, tem que saber. Não é, eu não sei fazer, já tentei, mas não ficou bom. Eu já fiz curso com o chefe Peninha. Peninha já teve aqui, ele ótimo. Qual que é o segredo de um churrasquinho bom? Olha, eu acho que tem um pouco disso que a Bete falou. Gostar? Tem que gostar. Tem que ter o prazer de mexer com a carne, de pôr a mão na carne. Isso aí você transfere... Você gosta de botar a mão na carne, então? Pôr a mão na carne. Então, isso, você transfere um pouco do carinho seu pra ela. E ela depois te retribui. Tá certo. Mas olha só, Nelson. É porque hoje, gente, começou aqui em Belo Horizonte, vai até domingo, né? Ou até sábado? Vai até amanhã. Mas sábado nós também temos mais assuntos sobre gastronomia. O Congresso Mineiro de Gastronomia, que você, que é dessa revista aqui, né, também... Aliás, você... Quer dizer, ele fala que não sabe fritar um ovo, mas já adiantou que sabe fazer um churrasco, a situação já melhorou, né? Mas você tem essa revista que é sua, né? Eu sou editor da revista. Minas, Gumer, Gastronomia, Cultura e Turismo. E também promove, quer dizer, organiza esse congresso. Isto. Que é aberto ao público. É aberto ao público. De graça. Nós temos várias atividades, Roberto. É de graça ou não? Nós temos atividade de graças. Tem atividade que paga muito pouquinho e tem umas que pagam um pouquinho mais. Entendi. Mas está acontecendo onde? Na Faculdade Estácio, promovida pelos cursos de Gastronomia da Faculdade. Entendi. Você vai falar mais daqui a pouquinho, mas Jackson, que é coordenador do... A carinha dele é ótima, gente. Coordenador do curso de Gastronomia do Promote. Da Faculdade de Promote. E você, porque são vários palestrantes nesse congresso, né? E a palestra dele, gente, olha que legal, que é do Fogão, a Lenha, a Alta Gastronomia, é isso? Isso, também. Também? Por que também? Não, também assim que eu falo, porque além dessa palestra, né? Eu vou estar lá participando de outras atividades. Mas assim, eu falo que o Fogão, a Lenha, né? O que é o Fogão, a Lenha? É um equipamento, né? A gente considera até como equipamento hoje dentro da gastronomia, dentro da culinária mineira. E então, porque é aquele cozimento devagar e vai, né? O cheiro vai passando. O cheiro, eu tenho na minha casa, fogão a Lenha, é uma coisa assim. A casa fica toda, mesmo sendo fora, a casa fica aquele cheiro maravilhoso de interior, né? Não, e se tivesse um fogão a Lenha aqui, nós estávamos muito bem servidos. E isso até a alta gastronomia, né? Porque eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? A gastronomia mineira, todo mundo... Imagina um tutu. Na hora que você colocava um tutu, né? Antigamente você colocava, era aquela coisa, né? Marrom, ali. E a alta gastronomia, como que a gente coloca hoje? A gente já coloca delicadamente, né? Trabalha visualmente, né? Exatamente. A gente começa a trabalhar visualmente, né? Pensando em alguns detalhes, né? Até uma folha de Oropronobis, né? Você pode colocar, né? A Beth sabe muito bem isso, porque foi a primeira vez que eu comi um frango com Oropronobis, foi lá. E ela foi correr atrás do frango, caiu em cima do frango, o frango deu um baita nela lá, e lá no Largo das Forras, lá em Tiradentes. Então, e tem uma chefe de cozinha que veio a Minas, conheceu o quiabo, pegou a semente do quiabo e fez o caviar de quiabo. É a Minha Chará, Roberta Subraque. Ou seja, caviar daquela... Exatamente, na hora que você come a estala, porque ela se frita, né? Se frita, ela transforma e você tem que saber fritar. Aí, na hora que você pega, mas tipo, ela estoura, fala assim, mas gente, parece o caviar, mas é o semente do quiabo. Mas deve ser mais gostoso que o caviar. Sim. Porque assim, eu não sou amada chorada com o caviar. Não tem aquela barba, mas tem aquele gostinho do quiabo. E o outro chefe de cozinha francês, quando veio para o Brasil, um dos primeiros, Lohan Suador, ele veio e aí ele foi chamado para fazer um cardápio em ouro preto. E aí, lá ele conheceu a nossa fruta, pérola negra, jabuticaba. E aí, ele teve a ideia de colocar no lombo o molho de jabuticaba. Mas muita gente já tinha feito, mas ele levou para o Brasil e para o mundo. Então, a gastronomia mineira, ela tem o nosso peculiar, da tradicional família mineira, do fogão a lenha, mas nós temos lá em cima também a alta gastronomia. Mas sem precisar daquela coisa cara, mas nós estamos requintados. Hoje, nós conseguimos levar para o mundo, através aí até do Senac, do Madri Fugião, e da participação da Beth, da Cidinha Lamoneira aqui, nós conseguimos levar aí para conhecimento. Então, nessas atividades que nós vamos ter aí de esportes, eu acredito que vem muita gente para conhecer a nossa tradicional comida mineira. Inclusive, quem é que fala que é daqui a cinco anos? É você que fala ou você? Eu. Daqui a cinco anos, a gastronomia mineira, porque já está bombando, né, gente? Tá, a gente vê os chefes. Nós estamos no centro do universo gastronômico no Brasil, né, quer dizer, os grandes chefes de outros estados, a Roberta do Rio, né? Do Rio, a Subraica do Rio. É, tem chefe aquele fantástico. O Atala. O Atala também. O Atala já está. Vem aqui direto para conhecer. A Atala é o divulgador, né? É, pegar ingredientes nossos aqui, né, para depois fazer lá fora. Ou seja, a gente já está, ganhamos até um dia, né? É um dia. Isso é importante? Ah, eu acho que é fundamental. É o reconhecimento à nossa cultura, à nossa culinária e às nossas raízes. Aham. Né, lá o Jacques está falando. Que é o primeiro ano, né, gente? É o primeiro ano. É o primeiro ano. Foi ano passado, foi final de 2012, né? É. E não, isso aí, nós agradecemos muito, né, a participação aqui de fazer isso acontecer, porque, imagina, esse ano, imagina o ano que vem, a festa que vai ser. Não, vai ser maravilha, mas nós queremos participar, hein, Val. Nossa Senhora. Nós cozinhamos tudo. É, lá em Madrid, quando eu fiz a farofa de pequi, que eu ofereci para os auxiliares do chefe lá espanhol, do Paco Ronteiro, que é um dos melhores do mundo, quando ele comeu o pequi, ele ficou assim, sabe? Parecia que o cara estava comendo alguma coisa que, comparando mesmo com o Jacques falou, um caviar, uma trufa, uma coisa para ele, uma coisa de outro mundo, que para nós há um tempo foi. Aqui é muito diferente. É, e aí a gente fez uma farofa para acompanhar a baroa, que também eles não conheciam, então a gente levou tanto a castanha de baro, e quando a gente serviu aquilo para eles, eles ficaram encantados, né? E assim, foi uma coisa com a alta gastronomia, porque a gente deu um tratamento aos nossos pratos, né? E aí fica aquela coisa muito elegante, o prato muito pequenininho, inclusive teve aqui um chefe, nós fizemos, Madrid Fusio, nós fizemos antes e depois, né? Aí eu não sei qual o chefe que fez lá, uma farofa de bunda de Itanajura. É, foi o Frederico. Ai, meu Deus, isso que o povo amou. Chama Içá, 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 Içá. Mas é bunda de Itanajura, né? Isso, é. Gente, aí eu lembro da minha infância, porque hoje em dia... Eu comi frito, eu comi farofa. Não, eu lembro da minha infância... Tita na rua, na rua, até, lembra? A gente... Mas a gente põe no palitinho pra fazer... Não, a gente não comia, mas a gente colocava no vidrinho, criança, assim. Agora, hoje não tem mais, né? Mas assim, disse que foi super elegante. Você comeria uma farofa? Nem por amor. Eu também não. Com certeza. Ai, eu não. Você vê como ficou bonito, como ficou visualmente... Diz que o povo amou. Bom, vamos voltar aqui pra Carlos Cunha, né, Carlos? Nelson. Nelson, desculpa. Te abandonei. Me conta, por que que vai bombar daqui a cinco anos? Olha, eu... A minha empresa organiza eventos na área de alimentação fora do lar e gastronomia há cinco anos. E... Congresso é o primeiro. Congresso é o primeiro, né? E esses eventos não bombam, eles não pegam aqui em Belo Horizonte. O profissional de gastronomia, o empresário do setor de alimentação fora do lar, não tem ainda a cultura, não tem ainda a necessidade de aperfeiçoar, de buscar conhecimento, de se reunir. Então, esses eventos têm dificuldade de desenvolver no mercado. Mas, também conversando com tantos profissionais da área da gastronomia. E, pelo que está acontecendo por esse movimento, eu não tenho dúvida de que, dentro de cinco anos, a gastronomia mineira vai ocupar um espaço e vai ser a referência brasileira em termos de culinária. Eu acredito que, eu quero crer que eu esteja certo. Eu acho que eu vou ser mais otimista, eu acho que é menos tempo. Ela já está acontecendo. Porque, na verdade, já está acontecendo. Gente, mais do que São Paulo. Porque, na verdade, Roberto, eu acho que culinária mesmo, que gastronomia, com diversidade de ingredientes, de preparações, de sabores, não desmerecendo os outros estados do Brasil. Mas, nós somos diferenciados. Nós temos tudo o que a gente precisa para fazer uma gastronomia, para encantar tudo o que nós estamos encantando. Nós temos, por exemplo, profissionais. Nós temos técnicas, equipamentos, nós temos interesse, nós temos cultura, que é muito importante para a gastronomia. A história da gastronomia mineira, ela está muito ligada à nossa cultura. Nós estamos enraizados, nós somos barristas. Então, nós acreditamos. Então, eu falo com os alunos, eu também dou aula prática, sou cozinheiro, formado pelo Senac também. E aí, eu falo com meus alunos o seguinte. Primeiramente, você tem que gostar de onde você nasceu, para você ser um cozinheiro, um profissional da gastronomia mineira. Você gostar. Você gosta disso. Então, você está enraizado. Tem orgulho de ser cozinheiro. Exatamente. Você vai fazer um excelente arroz. Ninguém vai fazer melhor do que você. É. Igual eu falo. Aí, por aí, você começa a criar. Criar a partir do momento que você tem os ingredientes adequados. Aí, você começa a buscar conhecimento, entendimento. E aí, você consegue fazer pratos hoje que as pessoas não acreditam. Mas, por exemplo. Eu fiz, até um ano passado, para um jornal, um frango caipira. Eu fiz para a Páscoa com um molho de chocolate, por exemplo. É um chocolate amargo. Então, e ficou maravilhoso. Tem até em filmes e tudo. Mas, eu fiz com ingredientes mineiros. Eu fiz um frango caipira. Usei um chocolate amargo. Usei ingredientes. Eu coloquei hora para novas. Eu fiz uma modificação para que mostrasse a gastronomia mineira dentro da Páscoa. E para que todo mundo apreciasse. Agora, Jackson, essa criatividade, quer dizer, essa coisa. Você falou que colocou hora para o Nobis, né? Vem como? É intuitivo? Você estuda, pesquisa? Como é que é? Eu falo o seguinte. Você tem que ter, por exemplo, uma análise sensorial. Por exemplo. Você imagina um gosto do hora para o Nobis. Você imagina o gosto do frango. Você imagina o gosto do chocolate. Você não precisa colocar ali. Você coloca os três na boca, no pensamento, na memória sua. Olha que interessante. E ela processa a sua memória. Então, ela processa a sua memória. Você fala assim, isso vai dar certo. Faz. E dá. E dá. A memória gustativa, ela é muito importante para o cozinheiro. Para as pessoas. Eu falo com os alunos. A primeira coisa, você tem que experimentar. Ah, eu não gosto de geló. Experimenta. Ah, geló é uma maravilha. Aí a pessoa experimenta. Hum, é amargo e tal. Olha, esse amargo, ele... Você se fritar, ele diminui? Não sei. Diminui. Não diminui. Diminui um pouco, sim. Ele fica até doce se você... Exatamente. Então, é isso daí que vai trazer a criatividade. Tem que ter conhecimento. Não adianta você ser leigo, não conhecer a história da gastronomia, não conhecer, por exemplo, os congressos, né? A participar, de conhecer novos. É trocar a ideia. Exatamente. Por isso que é bacana o congresso, né? E o mais interessante também, que a gente não deve esquecer, que eu não estou falando que eu sou uma pessoa velha, que essa outra também é velha, entendeu? Mas ali uma jovem também que está vindo agora continuar essa obra que continua. Paulinha hoje é uma menina, entendeu? Não, e Paulinha, e não, e Paulinha parece... Foi minha aluna, foi minha aluna. E parece que você bebe na fonte Dona Lucinha e Dona Nelson. Que são Dona Lucinha e a maior fofa. Dona Nelson também. Não, damas e fantásticas. São super inspiradoras, né? Assim, eu acho que a nova geração que está vindo, eu... Quando eu me formei, eu fui estudar na Espanha. Uma coisa que eu achei muito legal lá, que é na Europa toda, assim, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer, que eles valorizavam muito o produto deles, que valorizavam muito a cultura, o terroir, as estações. Eu disse, ah, essa estação, a gente não vai vender cogumelo porque a gente não está na época de cogumelo. A gente vai vender aquilo que a gente tem. E aí, quando eu voltei para Minas Gerais, eu falei assim... Você é de onde? BH ou... Eu sou... Eu nasci em Ponte Nova. Minha família é de Mutum. Então, eu falo que eu sou de Mutum. Ah, você falou. Mutum. Então, eu percebi que na minha faculdade a gente estudou a cozinha do mundo inteiro. A nossa cozinha a gente não estudou. Quando eu voltei para Minas Gerais, eu falei assim, eu não conheço a minha gastronomia. A gente dava muito mais valor tanto para os ingredientes que vinham de fora, foie gras, trufa, algumas coisas assim, do que para o que a gente tinha mesmo. E acho que a nova geração tem essa responsabilidade de trabalhar o que é nosso e mostrar e fazer o que é nosso, valorizar mais o que é nosso. Que é a costelinha, por exemplo, que todo mundo tem medo. Ai, carne de porco, carne de porco, carne de porco. Uma das carnes mais sadias que existe hoje. Uma delícia. Isso aí é uma coisa muito importante ser dita, né? Isso. E o importante aí, que o mineiro já faz isso, igual ela falou, né? Fora do Brasil, outros lugares sem ser... Minas Gerais, né? Por que que demorou a chegar trufa? Por que que demorou a chegar cogumelos diferenciados aqui em Minas? O foie gras, aquelas foie gras. O foie gras. Por que que demorou a chegar? É porque o mineiro... É difícil chegar isso para nós, para nós utilizarmos. Agora nós estamos conseguindo criar, através desses ingredientes, com os nossos ingredientes. E você acha, Jacques, que o mineiro, assim, o mineiro mesmo, ele está aceitando essa comida mineira contemporânea, digamos? Ela é sofisticada, né? Ela é... Mas com qualidade. Fica um prato bonito, com qualidade. E aquele... É uma comida... É menos comida, né? Sim. O mineiro... É aquele prato. Mas só que são, por exemplo, a pessoa tem que dar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. É um pouquinho que vai, né? Se você pensar na soma dos três, chega a ter 500 a 600 gramas de comida para a pessoa. E é uma refeição... Completa. Completa. Você tem uma entrada. E eu acho que os nossos ingredientes, eles satisfazem. Então, assim, eu acho que a gente ficou por muito tempo com o conceito de que a comida mineira tem que ser panelão e só colocar grandes panelas na mesa e aí... Grandes porções. Grandes porções. E todo mundo passou muito a pensar assim. Comida mineira. Por que é muita? Porque tem muita carne de porco. O Abete falou. É uma comida pesada, é uma comida que é prejudicial à saúde, então a pessoa não vai comer. E hoje não. Hoje a gente desenvolve técnicas que a gente consegue tirar a gordura das carnes, faz a comida mineira saudável, eu, por exemplo, faço comida mineira lá no Senac, hoje era buffet de comida mineira, eu não frito o frango, eu não frito o costelinho. Como é que você faz o frango e a costelinha sem fritar? Eu coloco uma grelha, coloco em cima um tabuleiro embaixo e aço. Aí vai caindo. Aí cai toda a gordura. Ah, e depois? Tiro todo o excesso de gordura. Depois eu coloco o quiabo junto com o molho e faço o frango com o quiabo. E o quiabo você tira, faz alguma coisa pra tirar aquela... Jogo na água fervendo e jogo ele na panela que tá o frango com o quiabo. Eu já faço diferente, o meu quiabo não baba de jeito nenhum, porque o que faz... E que me ensinaram a colocar limão. Não, sabe aquele negocinho dele que pinica? Sei. Que trem que pinica, quando você vai lá ver, você tá... O espinhozinho. Não sei, sei. Aquele pelinho dele faz o pelo. Aquele pelo duro. Aquele trem que pinica, você tem uma solução que você faz caseira com a água sanitária, sem alvejante, né? Aí você molha um paninho e tal, não sei o quê. Aí você limpa um por um, assim, ó. E depois você refoga ele. Eu faço o frango assim. Frango não. O frango com o quiabo. Ah, com o quiabo, como você fez mesmo? Me conta. Eu limpo o pelinho. Eu limpo o pelinho com o quê? Eu limpo o pelinho com aquela solução. Água sanitária própria. Ah, tá. É o sanitizante. É o sanitizante. Eu tô achando dela mais fácil, que é só jogar na água fervendo. É, mas o meu já passou por uma solução semi-cobre. Não, é do Paraguai. Ela tá fazendo um genérico. Não, o seu é do Paraguai. O seu é genérico. O meu é antigo, é da fritura. Aí eu ponho um pouquinho de óleo, né? Aí deixo ele fritar um bocadinho. Aí quando ele começa a soltar a carninha do osso, assim, aí eu ponho a água. Aí eu chego mais um pouquinho de tempero nele. Porque primeiro eu deixo ele descansando, né? Mas eu não mascaro. A comida mineira não pode ser mascarada. Entendeu? Porque tem muita gente que joga... O que é mascarada? Ah, você joga montoeira de coisa. Ah, joga erva, joga alecrim, como se chama isso aqui. Alecrim. Sabe? Eu não tenho muita informação. Eu não tenho muita informação. A comida mineira não tem informação. A comida mineira é a alicebola. Não tem que ter informação. Tem que ter aquele gosto, cara, que tem isso. Tem que ter alicebola. Uai, o que é que a gente faz com alecrim, com... Ah, cebola, salsinha, com... A carne de fogo combina com alecrim. A carne de fogo, você pode ver que tem um alecrim vindo. Exatamente, uma carne de fogo combina. Mas é lindo mesmo. É a carne... O frango vai colocar alecrim. Quando ela tá falando de máscara, é porque pega e joga em tudo quanto é preparação. É isso. A alecrim pega quase um pé de alecrim e joga dentro da panela. É. Aí você come alecrim, não é a carne. Aí eu deixo ele cozinhar, o frango, depois que ele começou a soltar, aí depois eu pego o refogo, o quiabo, aí eu ponho o óleo, olha que coisa interessante, é super legal. Diz, se quiser, eu faço pra você. Já tá dando detalhe, eu também quero. Não quero, mas porque nós queremos coisa leve, sem muita gordura. Então, aí você põe o óleo, óleo, óleo bom, tá? E aí você vai, joga o quiabo lá dentro. O quiabo pega o óleo todinho, sumiu o ar, gente. Cadê o trem lá? Pronto. Aí você continua mexendo, entendeu? Aí você joga um cheiro verde, você acerta o sal, dá um pouquinho. O próprio quiabo dispensa o óleo. Aí você vê ele lá. Aí você tira ele e deixa ele acabar de chegar cozinhando no frango. Assim que eu faço. Que interessante. E você prefere azeite ou óleo, né? Não, azeite não. Azeite aí você fica meio europeu, entendeu? Fica, né? Eu não fiz com azeite não. Essa característica, então, em Minas, o pessoal tá usando azeite. Eu uso óleo. Eu uso óleo. E eu tenho todos os tipos de óleo, por exemplo. Eu tenho girassol, eu tenho milho, entendeu? Canola. Por quê? É como eu falei lá na palestra lá. Hoje você tem que estar pronto pro cliente que tem. É vegano, é vegetariano, é cílico, entendeu? E ela tá, né? Aí você tá, né? Aí eu tô. Eu tenho uma horta boa lá, boba. Ela tá. Ela é sustentável, gente. Totalmente. A cozinha dela é sustentável. Só um pé de porco e um pé de vaca. Só um pé de porco e a horta dela é um show. A horta dela é um show. Tive lá outro dia. O Nelson, ele vai sair desse programa. A galinha já tem. Sabendo. Sabendo fazer frango com quiabo. Vai ou não vai. Mas o Nelson, a gente já tava combinando aqui, dando dica de galo índio, galinha. É. Como é que as galinhas bolam? Nós já estamos combinando aqui. Pois é. Mas então depois você vai contar isso, gente? Porque nós temos que fazer intervalo. Inclusive, depois ela vai contar, porque você também é palestrante no Congresso Mineiro de Gastronomia. Hoje foi meu dia. E a palestra dela, já deu? Já dei. Já deu hoje? Oh, que pena. Meu amanhã cedo. Mas já que se é amanhã e o meu é sábado. Que horas que é amanhã cedo? Amanhã às nove. Às nove. Onde que tá cedo? Amanhã. Faculdade Estácio. Ah, Faculdade Estácio que fica lá no bairro Prado, não é? No prado, na Boerê. E você é sábado que horas? Sábado. Duas horas da tarde. Quatorze horas. Que legal. Agora a palestra da Beste Beltrão, a mineira, mais mineira de todas, é a cozinha culinária mineira, a gastronomia, além do pão de queijo. Além do pão de queijo. Porque pão de queijo é uma coisa terrível, né? Quer dizer, uma delícia. Mas todo mundo só fala pão de queijo de Minas. Minas é o pão de queijo. Tem monte. Mas tem muito mais. Nós vamos falar mais no segundo bloco. Aí a Paula vai fazer lá a receita da costelinha. Boa demais. Tem alecrim? Tem. Tem alecrim. Ela vai contar mais um pouquinho da história dela, tá? Se você quer entrar nesse papo bom aqui, pode mandar pra gente. Telefone 3269-9000. Os outros contatos estão aí. E no facebook.com.br Brasil das Gerais, além de ficarmos amigos para sempre, você pode participar da nossa promoção de hoje, que é isso, né? Qual é a... Foi isso? Você participou, né? Fazer. Já falou que já escreveu lá que ele quer ganhar, que ele quer ganhar. Falando pra ninguém mais participar. Não participa, sim. Que é a pergunta... Agora eu já não lembro mais o que eu coloquei lá. Mas é isso. É sobre a graça do Mime, fala um pouco, né? Fala um pouquinho qual é a graça da culinária mineira. Vai lá que você vê, tá direitinho. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Tchau.